Quando o grande dia do Senhor chegar Quero ser achado fiel Hoje há muitas lutas para enfrentar Quero ser fiel ao que o Senhor me deu Assim como o Epáfras, nosso amado irmão Recebeu de Deus essa comissão Quero assim servir com muita oração Conduzindo os santos à perfeição Oh, faz-me servo bom Que é o ministro de Cristo Pois sim, Senhor Jesus Contas comigo Oh, faz-me servo bom Que é o ministro de Cristo Até o grande dia em que voltarás Até o grande dia em que voltarás Meu coração cheio de amor Sempre ser achado fiel Seguir nessa era o amor Para que o teu reino venha lá no céu Assim como o Epáfras, nosso amado irmão Sem curar por todos os fiéis irmãos Para que o amor ganhá em perfeição Da bondade do Senhor Até o grande dia em que voltarás Oh, faz-me servo bom E é o ministro de Cristo E é o ministro de Cristo Senhor Jesus Senhor Jesus Você que foi abalado emocionalmente Porque você perdeu Algum ente querido Perdeu sua esposa Perdeu seu marido Perdeu seu pai Perdeu o filho Saiba que neste momento Este Jesus Que já realizou a redenção E que está sentado à destra de Deus Mas este Jesus Por causa de você Ele está de pé neste momento Ele se preocupa com você Ele está de pé para consolar você Só Ele pode consolar Sabe irmãos Quando alguém falece Quando recebemos a notícia De que alguém Dormiu no Senhor Daí a gente procura Consolar a família Então a gente escreve no WhatsApp Oh, Deus supra vocês Que o Senhor possa Consolá-los e tudo Mas só são palavras humanas E a gente fala porque A gente quer encorajar os irmãos Mas a gente sabe Queridos irmãos Não tem palavras humanas Que possam expressar Que possam consolar A dor E o pesar De alguém que perdeu Um ente querido Só o Senhor Consegue fazer isso Nós podemos falar Mil e uma palavras De consolo E a gente deve falar Mas nenhuma dessas palavras Consegue Consolar Atenuar a dor E o pesar Que as pessoas sentem Quando perdem O ente querido Então eu quero encerrar Queridos irmãos Dizendo pra você Você é meu companheiro Querido irmão Querida irmã Vocês São meus companheiros Na tribulação No reino E na perseverança Vírgula Em Jesus Tem que ser em Jesus Se está fora de Jesus Não tem nada Tem que ser em Jesus Louvado seja o Senhor Amém 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 Obrigado.